Mequê, mequê, família, daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bom, vice-presidente da república, de nome Esperança Maria Eduardo Francisco da Costa, vaiada no ambo pela população, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você maniga, esse povo está a saber retribuir bem, estás a ver esse gindongo aqui, está a ser bem entregue pela população, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comentem, deixem aquele like maroto, deixem o dislike se você não curtiu, mano, siga meu Instagram, siga meu TikTok, atenção, crie a sua própria opinião, porque só assim conseguiremos derrubar o Kim João I, só assim conseguiremos derrubar esses comunistas, esses ditadores, esses socialistas safados que andam a desgovernar o país há mais de 48 anos, por favor, faça isso que estou a te pedir, crie a sua própria opinião e assim poderemos passar a mensagem para o mundo inteiro que, acima de Angola só existe Deus e mais ninguém, então sem mais blocos, sem mais longas, vamos lá ouvir aqui, ou melhor, vamos lá aqui para a notícia boa, a vice-presidente da república de nome Esperança Maria Eduardo Francisco da Costa foi vaiada, foi apulpada pela população, sabe aonde? No centro do país, quase no centro do país, no Planalto Central, no Ambo. Alô, Ambo, um abraço para vocês, o gindongo será distribuído. Olha aqui, ó, a vice-presidente da república, Esperança Maria Eduardo Francisco da Costa, que está a cumprir uma visita de trabalho na província do Ambo, desde quarta-feira dia 23, não teve a oportunidade de saudar um grupo de estudantes que as autoridades mobilizaram para recebê-la no lado de fora do aeroporto, de nome Albano Machado, fonte clube capa pontonete, depois de ser recebida na pista do aeroporto pelos membros do executivo local. A vice-presidente saiu do aeroporto, mas não se aproximou, né, dos alunos. Eles começaram a gritar palavras de ordem como, o preço do arroz subiu e a gasolina está mais cara, conforme pode se ouvir no áudio que vocês irão ouvir aqui. Está a entender, família? O povo está aqui a gritar a esta hora. Eles não vão nos mostrar isso no telejornal, vão apenas mostrar a parte em que ela saiu do aeroporto. O resto, o preço do arroz subiu, pode se ouvir em um dos áudios que iremos partilhar aqui com vocês. Logo após os gritos, os membros da unidade da guarda presencial, que acompanhavam Esperança Costa, a retiraram do local para que ela não ouvisse a revolta dos estudantes. Ela foi obrigada a entrar imediatamente na sua viatura, a descrever uma testemunha. De acordo com informações, esses alunos têm entre 12 e 18 anos, foram retirados das suas salas de aulas para receber a segunda figura mais importante do país. Eles estavam exaltados porque as autoridades haviam decretado tolerância no município do Ambo, permitindo que os estudantes fossem ao aeroporto em grande número. Até o momento, não há informação que indiquem se as autoridades pretendem levar os adolescentes a tribunal por suposto ultragem à substituta do presidente da República. Desde que João Lourenço chegou ao poder, o seu regime tem enviado várias pessoas para a prisão por suposto ultragem e insulto à imagem do presidente. Uma visita que estava programada para a Faculdade de Direito da Universidade de Eduardo Santos pela vice-presidente foi alterada devido a informações de que os estudantes desse departamento planejavam realizar um protesto e descontentamento durante a visita. A vice-presidente apenas visitou a reitoria, a Faculdade de Economia e a Faculdade Veterinária da mesma instituição de ensino superior. Conclui-se que, de acordo com fontes competentes que os alunos não conhecem a vice-presidente, o que sugere que a reação deles pode ser um chamado de atenção, considerando que há um sentimento de indignação em relação à governação da governadora provincial Lotinolica, que é acusada localmente de incompetência e de concentrar os poderes dos vice-governadores no seu diretor de gabinete, Sandro Lopes. O programa de visita da vice-presidente de Angola à província do Uambo, desde a sua chegada, e ontem, tem se concentrado em várias instituições educacionais. Ontem, a vice-presidente visitou o Instituto Superior Politécnico do Uambo, onde se enterou do funcionamento e dos projetos da instituição que forma quadros nas áreas de engenharia, ciências agrárias e ciências sociais. Hoje, no dia 5 de outubro, a vice-presidente visitou a Escola Superior Pedagógica do Uambo, onde assistiu a sua aula de matemática e interagiu com os estudantes e professores. E, em seguida, ela visitou o Centro de Investigação Agronômica do Uambo, onde conheceu as atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas nas áreas da agricultura e pecuária. Está a entender, família? Eu até, antes de comentar, vou deixar aqui o áudio para vocês ouvirem, tá? Ou vamos reagir juntos? Podem ser. Eu acho que vamos reagir juntos. Vou reagir juntos com vocês. Olha aqui, ó. Primeiro o áudio diz o seguinte. O Uambo subiu! E, ó, família, vocês ouviram, é basicamente isso. Olha, Jota Privado, o que temos a dizer sobre essa situação? Eu, basicamente, tenho dito... Eu gravei um vídeo hoje e falei sobre o que a gente tem feito. Está a entender nas plataformas digitais? E isso aqui é consequência daquilo que a gente tem feito. Esse aqui é o nosso projeto. Nós não queremos de uma virada. Ah, mas Jota Privado, nós queremos urgente. Urgente vai sair caro. Tem que ser um trabalho a longo prazo. Daqui a cinco anos, entre outros. Eu sei que nós estamos a sofrer. Eu sei que o MPL nos massacra. Mas é aos poucos que nós vamos conseguir tirar o Kim João I e a sua cúpula de bandidos, criminosos, socialistas e comunistas. Está a entender? Que andam a desgovernar o país há mais de 47 anos. Há mais de 48 anos. Desculpem lá. São crianças dos 12 aos 18 anos que estão aí a vaiar a vice-presidente da República. Está a entender? Como é que fala? Por que eles estão a fazer isso? Porque realmente o arroz subiu, realmente a gasolina subiu e o salário mínimo subiu. Não subiu, continua na mesma porcaria. Está a entender? É basicamente isso. Eu orgulho-me, dia após dia, quando eu ouço coisas como essa. Crianças, hoje virem ao público falar. O arroz subiu. Manifestar diante desses cidadãos que andam aí a massacrar o povo angulado. Estou feliz. Alegrou o meu dia. Alegrou o meu dia. Esse é um daqueles dias que se eu bebesse hoje, abria uma cervejinha e beberia, mano. É carga. Estou feliz, mano. Estou feliz. Continuem assim, mano. Fiscalizem. Porque vale relembrar que esses são funcionários públicos. São funcionários públicos. Estão a perceber bem? É basicamente isso. O jogo está privado na casa. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreveu no canal. Ative as notificações para que o vídeo comenta para que está a minha notícia. Sem saber, sabe a parte de nós. Então, é notícia. A nossa campanha para aprender a família neta. A família de lua continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Que nem as vossas opiniões, que é muito importante. É tão bonito. Eu tô tomando até o próximo vídeo. É a TV que chega até você. A TV que não vai julgar você, maniga.